Doutora Natália, períodos de calmaria, seguidos de surtos localizados, podem se tornar a nova dinâmica da Covid no mundo? Podem, Ana, porque o vírus não vai a lugar nenhum, então a gente vai ter que conviver com ele por bastante tempo e com certeza vai ter períodos de melhora e de piora. E por isso que a gente tem que estar sempre preparado para retornar para medidas protetivas quando for necessário. E daí a minha preocupação com toda essa comemoração de vamos queimar as máscaras, não precisamos mais de máscaras. Máscara é uma medida preventiva simples, que não tem contraindicação, que pode ficar na bolsa e que deve ser usada de acordo com as situações que a gente enfrenta. Você vai entrar num lugar fechado, com ar-condicionado, com um monte de gente, você pode pôr sua máscara. Tem idoso no local, tem criança pequena que ainda não foi vacinada, então ainda falta uma campanha educativa para as pessoas entenderem quais são os locais e momentos onde cada medida é necessária. E isso é muito mais importante do que proibir e liberar, porque como você falou, a gente vai ter que conviver com o vírus por muito tempo, então a gente precisa saber como conviver com ele. Esse aumento no número de casos em vários países do mundo é alerta para que estamos longe da doença endêmica, que estavam já querendo decretar a endemia no mundo e no Brasil também? É cedo para começar a decretar o fim da pandemia e endemias como doença localizada. E a gente também tem que lembrar que doença endêmica não é sinônimo de doença boa, de doença controlada. Malária é endêmica, febre amarela é endêmica, dengue é endêmica, e nem por isso são doenças simples, controladas e que está tudo bem você pegar. Então, a doença endêmica também é preocupante e a pandemia não acabou. Então, é cedo para a gente começar a decretar isso, isso não vai acontecer por decreto, isso vai acontecer de acordo com os números da doença, com a progressão dessa doença, e mesmo quando e se ela se tornar endêmica em determinados locais, vão ser necessárias medidas de contenção e medidas de prevenção, como a gente tem prevenção para malária, para febre amarela, para dengue. Então, doença endêmica não é doença controlada, ela só não é mais pandêmica, epidêmica, ela só não está mais se espalhando, mas isso não quer dizer que é uma coisa boa. Então, vamos lá. Então, vamos lá.